Olá pessoal, meu nome é David, tenho 19 anos, já estudei na Escola João Pernambuco, sou ex-aluno, pretendo agora voltar. Então a gente veio aqui hoje na Câmara dos Vereadores, veio essa mudança que eu vou fazer, que é tirar da Secretaria de Educação a escola e trazê-la para a Secretaria da Juventude. Então, uma desculpa de que quer profissionalizar os jovens. Sim, eles podem muito bem profissionalizar os jovens na Secretaria de Educação, com certeza. E não só jovens, como idosos estão lá. Então, se a lógica é profissionalizar, eles vão profissionalizar pessoas que têm 71 anos em teatro. Eu acho meio difícil. Então, se eles querem, na verdade, mudar alguma coisa, vamos colocar mais recursos, né? Porque é a única escola de arte que não é paga no Recife, que engloba teatro, música, dança e artes visuais. Então, é um absurdo, na verdade, é um equívoco que querem fazer. Eu sei com que intenção, na verdade. Então, abaixo dessa mudança que eu apoio, então, a arte é a vida. Então, não precisamos só vincular isso à profissão. Porque pessoas idosas também trabalham lá e estudam lá. Então, não há lógica isso. Então, arte é isso. Então, não há lógica que eu أوque agora. Então, não há lógica isso. Obrigado.